MÚSICA Fala turma, estou aqui com o Rodrigo. Esse cara aqui anda com a gente desde... Sei lá, desde 2010. 2010, 2011. Tinha a M3 linda, branca. E hoje está com a Z4M. Z4M. Andando no Hotlab, anda com a gente lá em Goiânia. E isso aqui é para desmistificar de que carro... Carro bom, né? Carro f***. Também se diverte no Hotlab. Rodrigo, fala um pouquinho. O que é o seu carro? Se é original? O que ele tem de jump? É, meu carro ele... A única alteração que tem é o circuito de freio, para poder não dar fadiga, né? E o pneu aí semi-sleak, que é um Neova. O resto todo é original. Filtro todo original. Já é bem nascido o carro, né? É, o carro é bom de chão. Muito bom. E a sua experiência no Hotlab com o carro? A experiência no Hotlab eu acho fantástica. Toda vez que eu venho aqui eu aprendo. Me divirto e aprendo. Parece impressionante, mas isso aqui é uma... É uma mini escolinha. Para a gente não perder a mão, né? Aprender a frear, aprender a ter paciência nas curvas de marcha. Acho que ensina muito o Hotlab. E conhecer o carro. Aconselho a todo mundo. A quem já anda há muito tempo. A quem quer uma experiência... Primeira experiência de pista. É fantástico. Legal. E o Street Racing está de parabéns. Foi proporcionar isso para a gente. Valeu, galera. Obrigado. Agora fica com uma voltinha massa aí da Z3... Da Z4. E vê como é que esse cara guia. Ele não está de macacão e Sparko nem à toa. Não. O cara é bom. Valeu, pessoal. É OMP, viu? Gente, eu estava aqui entrevistando o Rodrigo. Aí o Asa me lembrou de uma parada aqui. É OMP, não é Sparko. É porque eu estou meio vesco, gente. Eu confundi OMP com Sparko. Valeu. O importante é que ele está fardado. É isso aí. O importante é que ele está fardado. É. Queria dizer que ele estava se treco ou não. Queria gente ac быстрando eles por isto? Espero que tenha deixado aquela torpor. Estou menosять até mais. Tá então. Mães precisam seimver o tanto. 我 realmente vai acompanhar авóました. Um cara ao largo pelo Google matteo seu seguro. G там. Não mantei esp друзья. Vamos lá. Vamos lá. Levou o P1 geral e levou o P1 RWD da BMW Z4. E ele tá com o macacão OMP que o Kiko errou antes. Exatamente. E aqui tá os prêmios que ele recebe da RS Performance pelos dois P1s. E cara, só passada bonita dessa BMW. Que é uma honra, é uma BMW Z4 M Coupé Manual. Quantas peças tem no Brasil? De quem eu comprei me falaram que são 14. No mundo são 4.750. Exclusividade ou não no evento nosso? Porque eu desconheço uma Z4 M Manual Coupé em outros eventos de hotlap entre aqueles do país. Só a gente que tem essa honra, que tem essa figura aqui pra gente. Maravilha. A honra é nossa de poder participar e de ter aí a DRP proporcionando isso pra gente. Tá de parabéns. O que é que foi a experiência? Hoje você entrou na pista e você tava virando um 9, um 10. E hoje você virou com um 6, 491. Essa evolução é exatamente o que você tá falando, né? Que tá aprendendo com os erros. A cada curva é uma novidade, né? Você aprende mais alguma coisa. Mas o feeling disso? Eu acho que, pra mim, me surpreendeu. Porque o carro tava escorregando muito. Eu achava que era calibragem. E ao fazer mais voltas de cooldown, eu aproveito sempre pra poder fazer o traçado correto. E ao fazer o traçado correto, eu via que eu tava errando muito. Eu tô acelerando muito antes do tempo. Isso na volta do cooldown? Na volta do cooldown. Eu aproveito a volta do cooldown pra consertar os erros. Então, pra fazer o traçado correto. Então, a partir desse momento, eu comecei a consertar a minha pilotagem em função disso. E fui menos agressivo e por isso virei mais alto. Mais tranquilo também, né? É, mais tranquilo. Por isso virei mais alto. Anotou essa daí? Anota, que isso aqui é aula? Rodrigão, obrigado. É uma honra que você aqui com a gente. Parabéns a você e todo mundo. E vamos trabalhar por mais delas. Chegou o nosso cameraman agora. E obrigado por estar com a gente aqui. Parabéns. 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 Valeu, mano. Obrigado. Parabéns. 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 O que é isso?